Eu acho que eu lembro, pior que agora tu falou, eu acho que eu lembro do Lucas no Ídolos, mano. Mentira, todo mundo fala que não é mentira, eu lembro, não foi tu que cantou aquele. Tá mentindo aqui, não pode dizer. Ele cantou aquela lá, eu trouxe pra você um bloquê de flor. Bloquê de flor, bloquê de flor. É ele, porra, eu tô falando que eu sei, irmão. Seu cu. Esse maluco é um mito, mano. No Brasil está chovendo uma mulher, mano, mulher, mano. Mano, como ele não entrou pra música? Eu tinha indicado outra música pra ele, mas ele cantou essa e deu ruim, mano. Na verdade, eu fui aprovado até São Paulo, né? E na fase do teatro, eu mudei a música. Eu tava inseguro, tava nervoso, 16 anos, pô. Tava nervoso, pá, e aí cantei coleção. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não, comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada. Daí ele não cantou mais nada. Mais nada. Mas eu tinha mandado ele cantar outra música, eu não lembro. Ah, quando chegou aí, mandaram parar? Não, eu esqueci, eu esqueci a letra. Não sei, mas aí ela só tá de velho em olho pra minha cara. E eu nem parabéns pra você ver na minha cabeça, mano. Nossa senhora. Nem atirou pra um lugar. Lembrando que ele me mostrou duas músicas, eu mandei ele cantar a outra. Falei, irmão, canta essa. Eu chorei com a música que ele cantou, mano. A outra. Muito emotivo, ele já chorou três vezes aqui. Não, eu chorava pra caralho. Eu sempre fui e sou muito emotivo, né? Mas aí ele cantando a música, eu me arrepiava todo. Falava, mano, canta essa. Ele foi na outra. Eu acho que de fato não era pra ser o ídolo. Era pra ser o outro, né? É, claro, pô. Outro bagulho. No outro vocês já foram juntos, né? Já fomos juntos. Era pra ser a dupla, irmão. Tava escrito já. Pô, aí Deus triunfou. É, pô. Foi na Globo. Agora já tentou a Real Call, agora vai tentar a Globo. Aí deu certo. Mas, pô, a da Globo é um pouquinho mais chatinho assim, né? O processo, né? Pô, acabei de falar que a gente foi chamado pela produção. Nosso empresário, que a gente tem uma galerinha lá dentro. E a gente fez a audição. Aí da audição a gente fez uma peneira e foi pro... Ah, entraram roubando, mano. Não, não, não. Foi normal, foi normal mesmo. Meu empresário conhece... Bomba, empresário de... O empresário já conhecia, foi armado. Não, mas aí o empresário já conhecia uma galerinha lá dentro da TV audição. Ele falou, a gente se inscreveu, né? Aí ele botou a gente no... No... Na audição lá em Salvador que teve. E aí, a próxima fase, a galera gostou. Só que a gente não existia como Lucas de Orelha. Era Lucas Arcange e Henrique Santana. Caralho, dupla acertaria. Quem foi a pessoa que colocou a Orelha? Quem? Se vocês acertarem, né? A pessoa? É que falou assim, pô, mano, por que não é Orelha? Ele. Por que não pode ser Orelha? Aí o apelido dele foi... Ah, foi tu que botou o apelido dele? Foi. Não, na escola o apelido é Orelha. Não tinha achado o apelido de Zorea, que vai ser o apelido assim. Ó, Zorea, Zorea, Zóin. Eu tinha vários apelidos. Zorea. Zóin. Zóin. Caralho. Galo cego. Tinha uma parada. Tu era o cara do bullying do rolê. Galo cego assim, pô. Mano, meu pai raspava a minha cabeça, tá ligado? Tipo, meu pai raspava a minha cabeça na zero, zero, autona mesmo assim. Sem desfaz. Com a cabeça de... Sem desfaz. Cabeça de... E o pior é, ele botava o apelido e depois chegava aí, galera tá te chamando de uma coisa que nada a ver, mano. Pô, de galera nada a ver, né, mano? É, papo reto. Aí ele é o Zorilha. Aí chega aí, Zorilha, nada a ver, mano. Nada a ver, piada escuta. Papo reto. Durante um tempo isso me deixava mal. Depois que eu comecei a falar, ó, orelha, orelha, pum, foi no programa, deu bom. Falei, pode chamar agora, pô. É, bom pessoal. Minha orelha, porra. Minha orelha deu bom. Pega aqui na minha orelha. Pega aqui na minha orelha agora. Lá no Superstar, como é que era a parada, rolava um bagulho maneirinho assim, a galera que cantava, rolava uma resenha entre a galera que cantava. Pula muita, mano. A gente conheceu uma galera. Foram 50 bandas? Não lembro quantas foram, mano. Não, mano, foi muita banda. Porque rola muita competitividade. Sim. Mas tipo assim, a galera era mais tranquila, tinha aqueles mais babaquinhas, tipo, não. Cara, a galera que era mais assim, distante da gente, saiu tudo antes. No final ali, aquela galera do top 7, sei lá, do top 7 em diante, assim, ficou uma galera bem da hora. A gente tinha um bom contato com todo mundo, inclusive com os finalistas que ficaram com a gente, que era a Scalene na época. A gente tinha um contato muito da hora com eles, conversávamos bastante, mas a gente era amigo, amigo, amigo mesmo dos dois africanos, que eram os dois africanos. Pô, aqueles moleque eram bons demais. A galera preta era a nossa... Aqueles moleque eram bons. Ah, eu gostava pá caral... Moleque não, porque eles eram mais velhos. Moleque eram vocês. Porra, eu gostava pá caral... Eles moleque cantaram em francês, eu acho. Mano, eles eram bravos. Caralho. Eles são bravos, né? Tô aí até hoje. Mas eu acho que do reality, só quem vingou o maneiro foi vocês. A gente tá até hoje aí fazendo... Eu não lembro se a Melin participou, mas de campeão mesmo... Foi no último. Eu não lembro se tava no de vocês. Foi no último. Foi no último Superstar. Foi no último Superstar. Pode crer. Eles também apareciam. Foi no último Superstar. Foi no último Superstar.